Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Começando mais uma live, o Telecast. Hoje para falar de Criciúma 0, Bahia 0, jogo pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje eu estou aqui, eu acho que é a primeira vez que isso aconteceu, mas a gente sabia que uma hora ia acontecer. Um Pedro Pereira e João Pedro Pereira. É a primeira vez, né? Não, já teve. Já teve? A estreia do homem. A estreia do homem. Tivemos essa formação aqui. Agora, está faltando Pedro Pereira, João Pedro Pereira e Pedro Maranhão. Pedro Maranhão, aí meu amigo. Nesse dia aí vai ser triste. Coitado do apresentador. Vai acontecer, vai acontecer. Eu fiquei, quando eu vi a escala assim, eu fiz, rapaz, pode ser que uma hora me complique. Mas vamos embora, não vai ser tão ruim. Não tem nem como complicar, não tem nem como complicar. Porque é só chamar de Pedro Pereira aí, como o JP já tem também. Mas aqui eu vou diferenciar. Eu vou chamar João Pedro de JP e de Pedro para facilitar também. Não vamos complicar muito, não. Já não basta esse jogo hoje, né? Esse Criciúma 0, Bahia 0, jogo fraco, né? Tecnicamente, de poucas emoções. Mas um pontinho valioso, né? A gente até brincou fora do ar, né? Hoje não tem água suja, porque a água suja já foi o jogo, né? A complicação foi para a gente, Cláudio, que assistiu. Exatamente. E não pôde cochilar. É. Não pôde cochilar. Teve uma hora no segundo tempo ali que eu disse, meu amigo, assim, concorre aí um dos piores jogos da Série B. E olha que eu vi alguns, viu? Teve alguns do Nauta que eu vi, por exemplo, que foram pesados, assim. Alguns do esporte também, ruins. Mas esse do Bahia aí, Bahia 0, Criciúma 0, foi... Tá na lista aí dos piores. Mas aí, Pedro. Primeiro, boa noite. Satisfação falar com você, participar dessa live com você. Queria a tua análise aí desse jogo, que aí, como eu disse um pouco no início, né? É jogo ruim, mas eu acho que no final um ponto importante, né? Para o Bahia, mais um ponto somado aí nessa briga pelo acesso. Principalmente ainda tendo em vista o próximo jogo, que é contra o Esporte na Ilha do Retiro. Sim, isso, Cláudio. Primeiro, boa noite para você, boa noite para a JP, para a Danilo aí na retaguarda. O jogo, realmente, hoje foi duro de assistir. Quem não tinha um envolvimento, assim, com o jogo, não estava torcendo nem para o Bahia, nem para o Criciúma, ou então não ia trabalhar como vocês, né? Certamente mudou de canal, velho, porque especialmente o segundo tempo foi de uma pobreza, assim, absurda. A gente já viu, quem está acompanhando o Bahia nessa Série B, já se acostumou a ver um Bahia meio modorrento fora de casa. Um Bahia que tem dificuldade, que não agride. E hoje, talvez não tenha sido nenhum dos piores jogos do Bahia fora, tá? É possível listar jogos em que o Bahia foi ainda mais medroso fora de casa. Esse não vai entrar entre os piores, mas especialmente em termos ofensivos, assim, o Bahia não criou praticamente nenhuma oportunidade de gol. O Bahia estava valendo entre os números do jogo, o Bahia não acertou nenhum chute no gol do Criciúma, nenhum, zero. Então, realmente, foi um jogo, assim, bem complicado de assistir. A escalação, hoje, já trouxe algumas surpresas, né? O torcedor do Bahia reclamou, mais uma vez, das escolhas de Henderson na escalação. Ele manteve Rezende na esquerda, uma palmação que já não tinha dado muito certo no jogo passado. Mas ele optou por manter e Rezende foi praticamente um zagueiro, mais uma vez. Não foi um zagueiro, realmente, né? E ele optou por colocar Copete como ala. E sacou o Daniel. O Daniel é um jogador muito importante pra ele. Ele tinha ido muito bem no último jogo contra o Tom Bense. E, assim, eu acho que nem teve entrevista de Henderson ainda. Talvez esteja rolando agora. Mas, certamente, essa saída de Daniel deve ter sido por alguma questão física, tá? Dá uma poupada, porque Daniel não tem porquê sair do time do Bahia, tá? Então, não vejo outra explicação que não dá uma segurada, utilizar ele no segundo tempo. Com o Criciúma, talvez, um pouco mais cansado. Porque, por opção técnica, Daniel, obviamente, não sairia. E o primeiro tempo começou com o Criciúma, que criava um pouco mais. Conseguiu ter algumas oportunidades em bolas aéreas. Aliás, a bola aérea do Bahia, hoje, não vou dizer que... Foi um problema. Foi um problema, mas, assim, acabou não levando gol. Mas eu diria que não levou gol, hoje, em jogadas aéreas. Por acaso. Porque o Criciúma teve, pelo menos, três grandes oportunidades no primeiro tempo. E eu quero lembrar que os seis últimos gols que o Bahia sofreu na Série B foram em bolas aéreas, tá? O Bahia vem passando por um problema sério nesse quesito. Em bolas aéreas defensivas. E hoje não levou gol, repito, por acaso. Logo aos cinco minutos, o Criciúma já teve uma chance. Pedro, mais na frente eu vou detalhar. Mas o acaso do Bahia não ter levado gol é que grande parte dessas chances do Criciúma sobraram ali ou nos pés ou na cabeça de Igor, né? E aí, a turma que acompanha muito a Série B e a que já teve uma passagem que não deixou nenhuma saudade. Acho que em canto nenhum que ele passou, ele deixou saudade. Mas aqui no esporte, principalmente, né? E a sorte do Bahia da noite foi essa. Mas aí, mais na frente, a gente fala um pouquinho mais. Verdade. O Criciúma não soube aproveitar as oportunidades que teve hoje no primeiro tempo. A primeira chance não foi com o Igor ainda, né? Foi com o Rayan. Uma cabeçada perigosa logo ali no início do jogo. Mas depois, Igor teve duas, né? Uma, aquele lance que o Thiago Alagoano escora de cabeça e ele tem a oportunidade de finalizar. E depois ele recebe também sozinho. Mas cabeceou fraco nas mãos de Klaus. Esse lance estava até impedido, né? Acho que era a bandeira. Não marcou. Mas se tivesse sido gol, certamente o VAR anularia. Porque ele estava claramente em função de perdimento. Mas foram, assim, as grandes oportunidades que o Criciúma teve no primeiro tempo. E o Bahia praticamente não atacou, né? O Bahia praticamente não criou. Jogadas perigosas. Teve um lance que surgiu ali com o Copete pela esquerda. Que talvez tenha sido o único momento em que essa formação ali pela esquerda, com o Copete, com o Jacaré, funcionou. Uma bola que ele chuta cruzado, mas não encontra ninguém na área. A bola passa por todo mundo. E acaba saindo lá pela lateral. Depois ainda teve mais uma jogada que dá a volta, toca para o Jacaré. Acha o Jacaré na área, mas o zagueiro corta, que poderia ter sido uma boa chance também. Mas o Bahia não finalizou. O Bahia não finalizou no gol. Em momento algum do primeiro tempo. E se esse primeiro tempo tivesse terminado com o placar de 1-2 a 0, o Criciúma não seria surpresa. Não que o Criciúma tenha feito uma partida exuberante. Não foi isso. Longe disso até. Mas foi o time que teve as melhores chances. No segundo tempo, o Bahia até começa um pouquinho melhor ali. Talvez tenha criado até uma expectativa no torcedor de um segundo tempo um pouco melhor. Mas não durou muito. Algumas jogadas ali criadas tanto pela esquerda quanto pela direita. Direita ali com o André e com o Goulart. Mas, malvamente, sem nenhum lance de perigo. Eu não me recordo de nenhuma chance do Bahia que você tenha falado que essa chance poderia ter sido uma jogada mais perigosa. Não teve. O Bahia foi muito inofensivo nesse jogo de hoje. Vejo o segundo tempo. Acho que a grande diferença do primeiro para o segundo foi que o Criciúma praticamente não chegou também no segundo tempo, diferentemente do primeiro em que ele teve algumas chances. O segundo tempo do Criciúma foi muito pobre. Lembro apenas de um lance de perigo do Criciúma, que foi uma falta cobrada ali para a próxima área. E uma cabeceada, não lembro quem foi que cabeceou, não sei se foi Igor. Mas, uma cabeça mais perigosa que passou por cima do gol de Klaus. E essa talvez tenha sido a única chance de perigo criada nesse segundo tempo inteiro. O segundo tempo foi um segundo tempo realmente duro de assistir. Um segundo tempo extremamente pobre. Sonolento. Enfim, uma partida que realmente não deu gosto de ser assistida. Enderson fez algumas modificações. Ele tirou o Jacaré e Davó. Colocou Raí e Ítalo. Ítalo praticamente passou em branco, assim. Não teve uma grande participação. Depois ele tirou o Goulay. Acho que ele demorou até muito de tirar o Goulay. E aí entrou com o Daniel. Trocou o lateral também o André. Colocou o Marcinho. Aliás, o Marcinho também foi substituído. Ele tinha feito até uma partida ok. Contra o Tom Bince. Talvez tenha saído também por uma questão de ser poupado e tal. Não vejo outra explicação também. A gente fala em alguns telecasts aqui. A gente falou que o André era o titulado lateral-direita. E ele acabou perdendo a posição para o Marcinho. Meio que sem motivo. O André não fez nenhuma partida horrorosa contra o Cepô. Precisa tirar o cara. Marcinho vinha sendo titulado nos últimos jogos. E agora Marcinho também deixou de ser o titular nessa partida. Sem nenhum motivo aparente. Pode ter sido alguma questão física, talvez. Mas... E Anderson optou por começar com o André hoje. E no segundo tempo ele veio com... No decorrer do segundo tempo, né? Ele colocou o Marcinho. Mas enfim, no segundo tempo... Se dá para descrever alguma coisa do segundo tempo, é que o Criciúma teve poucas chances. O Criciúma criou um pouco mais no primeiro tempo. E o Bahia seguiu praticamente inofensivo. Foi realmente uma partida bem complicada de se assistir. Até para falar da partida é difícil, né? Não tem muito o que se apegar, não. E aí, só antes de passar para a JP, teve uma mensagem aqui do Gustavo Carvalho. Aí, Pedro, veja. Ele mandou aqui. O Bahia já subiu. Passei logo para o Aguato Menor. Tu acha que é sincero ou é secada? Aquela secadinha de leve. Vamos lá. A gente até comentou sobre isso no Raí segunda-feira. Eu acho que o Bahia está bem encaminhado. O acesso do Bahia está bem encaminhado. Não dá para dizer que subiu ainda, tá? Esse ponto de hoje é importante. Até porque o Criciúma vinha de rodadas bem positivas. Estava ali começando a ensaiar. Colar naquele grupo de times ali que sonha em chegar no G4. Então, o empate fora de casa, ele tira alguma coisa boa desse pontinho. No próximo jogo, o Bahia tem um desafio maior. Que é o esporte na ilha. Mas o Bahia não vem conseguindo sucesso nos últimos anos contra o esporte na ilha. Mas esse jogo é um jogo mais crucial. A derrota hoje seria obviamente ruim. Mas uma derrota para o esporte machucaria mais. Daria um pouco mais de medo em relação ao acesso. Porque o esporte é um time que está um pouco mais... Está mais tempo ali, tentando chegar no G4. Dá para destacar Londrina e esporte contra os times que ainda sonham em desarrumar esse G4 que já vem criado. Já domina ali as quatro posições da tabela há algum tempo. O Vasco começou a dar sinais que pode facilitar as coisas para Londrina e esporte. Só que o Londrina e esporte até agora não aproveitaram. E o empate do Bahia contra o esporte, acho que seria muito bem-vindo. O ponto que pode ser ganhar o empate contra o esporte é ainda mais importante do que esse ponto de hoje. E se o Bahia consegue ganhar do esporte, aí sim. Eu acho que dá para dizer que subiu. É um jogo que pode ser um divisor de águas. Mas o Bahia tem essa sequência agora de cinco jogos sendo quatro fora de casa. O primeiro já foi. E a gente falava no Raiz que, embora o Bahia esteja bem encaminhado, essa sequência, se o Bahia zera, essa sequência seria muito ruim. Obviamente tem um jogo em casa que pode dar uma balanceada. Mas se o Bahia consegue bem, empatando alguns jogos fora, ganhando do Operário, que é o jogo aqui da Fonte Nova, essa sequência meio que determina se o Acesso vai ser conquistado de forma tranquila, sem perrengue, ou se vai dar um trabalhinho a mais. Você vai ter que jogar com um pouco mais de atenção, especialmente nos jogos aqui da Fonte Nova. Mas eu acho que está bem encaminhado o Acesso. O Bahia faz um campeonato muito tranquilo em termos de tabela até agora. E começa já uma contagem regressiva, sabe? Então, está bem encaminhado. Não subiu ainda não, mas está bem encaminhado. JP, meu amigo, diga aí sua análise do jogo. Você falou aí dessa questão um pouco do acaso aí do Criciúma, né? E aí concordando um pouco também com o que o Pedro falou no segundo tempo, que o Criciúma teve mais dificuldades. Eu acho também que o Bahia também se deu uma organizada melhor na defesa. E aí eu dou um pouco de mérito para o Bahia também no segundo tempo, de mais dificuldades para o Criciúma e chato. E acabou que o segundo tempo chato foi até bom para o Bahia, porque também não sofreu tanto. Cláudio, fala Cláudio, fala Pedro, todos os ouvintes. Eu posso abrir meu comentário, e aí trazendo um pouco do nosso querido, e nesse momento aqui saudoso, Cássio Cardoso. está muito corrido aí e não vem podendo participar desse querido. É o homem que deixa a sua marca. E Cássio tem uma frase, pelo menos eu conheci muito mais por ele, de que o Bahia teve muito mais sorte do que juízo. É algo que Cássio fala em jogos desse tipo. E enquanto eu assisti o jogo, sobretudo no primeiro tempo, essa era a frase, isso era o que martelava na minha cabeça durante a partida. Uma partida onde Pedro já trouxe um pouco dessa organização, dessas mudanças que o Bahia sofreu. André voltando à lateral direita. não tinha dado os motivos para ter saído. Acabou saindo, hoje voltou. Marcinho esteve ali no banco. E Ignacio, juntamente com Gabriel Xavier, formando essa dupla de zaga, mais precisamente, com o Rezende fechando pela esquerda. E, em alguns momentos, Copete, fazendo esse acréscimo aí também. Mas, também sendo um cara com mais liberdade para poder sair, para poder buscar mais o jogo. Porque, como todo mundo sabe, como todo mundo conhece, apesar de ter feito em vários momentos da sua carreira, principalmente ali no Santos, um pouco com o Sampaoli, se eu não estiver enganado, essa lateral esquerda, mas Copete é um atacante de ofício. Então, logicamente, ele não seria o cara que ficaria preso muito mais na fase defensiva. Ele foi o cara que estava ali daquele lado muito mais liberado para sair, para jogar. E é, até certo ponto, engraçado. E eu fiz questão de voltar ali nos melhores momentos para ter certeza de que eu não estava vendo errado. Porque o Criciúma, basicamente, só teve uma jogada durante todo o primeiro tempo, que foi o cruzamento, vindo do lado esquerdo do Criciúma, direito do Bahia, cruzando toda a área e encontrando bastante as costas de Rezende, que deveriam estar cobertas por Copete. Mas aí a parte engraçada é que na maioria desses lances, e aí eu convido quem não viu ou quem viu para rever, que Copete está sempre correndo atrás do lance. A bola está sendo cruzada, atravessando a área, e Copete está sempre tentando voltar, sempre naquela corridinha, tentando fechar aquele lado, mas nunca chegando. E aí, essa foi a grande jogada, esse foi o grande caminho do Criciúma nesse primeiro tempo. A primeira chance, dessa forma, vem aos cinco minutos, se eu não estiver enganado, num escanteio. E aí Pedro falou bem quando disse que essa primeira chance foi com o Rayan, que é um zagueiro. Então, essa bola, o Criciúma teve ali um escanteio curto, abre um pouco em direção a saindo da área, tirando da linha de fundo, e faz aquele cruzamento fechado, ali buscando o segundo pau, onde encontra o Rayan. E depois, teve mais três ou quatro tentativas, onde duas levaram algum, levaram um perigo maior, podemos dizer assim, foram essas duas que caíram nos pés e cabeça de Igor. Dessa mesma forma também, cruzamento vindo da direita, encontrando um Bahia um pouco desorganizado e sem levar pressão àquele lado ali do Criciúma, seja com o lateral, seja com o volante que caía ali, o volante meia também, velho conhecido aqui do Nordeste, Serrato, ou seja também com o ponto, ao ponteiro daquele lado. Sempre buscando esse cruzamento, seja indo para o fundo, seja cortando, trazendo novamente para dentro, mas sempre buscando essas costas de resende, uma área ali que Copete não conseguiu cobrir tão bem. E aí é por isso que eu digo que esse primeiro tempo o Bahia teve muito mais sorte do que juízo, muito mais sorte do que competência. Porque o Bahia parecia um time que desde esse primeiro tempo demonstrava valorizar esse um ponto, valorizar esse empate. Para mim é uma partida clara onde o Bahia jogou pelo empate, jogou para empatar, mas deu chances, deu margem nesse primeiro tempo para o Criciúma sair em vantagem, para o Criciúma fazer um a zero. Não teria sido nada de outro mundo, apesar do Criciúma não ter jogado muita bola, mas com uma única jogada, conseguiu chegar, não teria sido nada de outro mundo se o Criciúma tivesse conseguido achar dois gols. E aí ainda a gente pode somar isso, uma saída de bola que o Matheus Claus demorou um pouquinho ali a fazer o passe, quase se enrola um pouco. Então quando a gente soma tudo isso e você vê, Pedro falou do primeiro tempo, o Cláudio já falou rapidamente, eu já venho falando há alguns minutos, em nenhum momento a gente praticamente fala de chegada do Bahia. Teve, teve, Mugni, e aí acho que mais nos destaques individuais vai ser melhor de falar, de elaborar, Mugni teve algumas tentativas, Copete, como já falei, eu acho que foi alguém que tentou um pouco pelo próprio lado esquerdo do Bahia, com o Jacaré caindo muito também daquele lado, algo diferente do que ele vinha fazendo nas últimas partidas, mas nada que levasse o mínimo de incômodo, nada que levasse o mínimo de perigo para o Criciúma. A tônica de todo o primeiro tempo foi essa, um Bahia que com a sorte conseguiu levar para o intervalo um valioso 0x0. E aí quando você volta, quando o jogo volta do intervalo, aí sim, já vira um jogo onde o Bahia teve algum juízo, teve alguma competência em se defender, porque o Bahia passa a encaixar essa marcação, ainda traz um ajuste ali do intervalo, ainda sem alterações nos atletas em campo, mas o Bahia também não sofre mais. Criou, passou a criar, passou a ter mais chances, não, isso também não aconteceu. Mas dentro da perspectiva de ser um time que valorizaria o ponto, que valorizaria o 0x0, o empate, fora de casa, passou a ser um time com um pouco mais de competência nessa sua fase defensiva. Depois disso, o Bahia, lógico, passa a ter algumas questões mais físicas, passa por algumas alterações, Anderson começa com as mudanças de Davó e Jacaré, tenta ali a entrada de Ítalo, que é um cara mais de área, Davó, como esse 9 que vem sendo de mobilidade no Bahia nessas últimas partidas. Não é aquele cara com presença que vai brigar, que vai trombar, que vai ganhar tantas bolas no alto. E aí o Bahia, na minha visão, traz Ítalo, coloca Ítalo em campo pensando nisso, em ser um jogo, o jogo passou a ficar mais aberto, com mais troca, tanto que, segundo o Sofa Score, a posse de bola foi exatamente 50x50 no segundo tempo. Então você vê bastante esse equilíbrio, você vê bastante essa troca, passou a haver um jogo mais de bolas alongadas, onde os atacantes teriam que brigar mais ali, e de fato seria um jogo mais interessante para as características de Ítalo. Mas, de nada adiantou, como o Pedro bem falou, Ítalo permaneceu ali como um figurante, assim como o Davó já tinha sido durante os 60, 60 e poucos minutos que ficou em campo. Depois, Marcinho vem também a campo, Daniel também vem a campo numa mudança ali, o próprio Mugni, e aí com certeza pesou a parte física, o próprio Mugni pediu para ser substituído, e foi até engraçado, porque assim, o Bahia tinha feito já duas paradas, já tinha feito três alterações em duas paradas, e um pouco depois de fazer a segunda parada, Mugni pede para ser substituído. Então o Bahia, naquele momento ali, eu não sei se o Anderson já traria a quarta e a quinta substituição ali, mas no momento em que Mugni pede para sair, ele teve que já fazer as duas, porque senão teria morrido com mais uma, teria morrido com uma substituição. Então, teve que fazer um acho que com quatro minutos de diferença da segunda para a terceira parada, e ali já já se mostraria pelas substituições, pelas mudanças, que seria um time que iria valorizar. Entra Marcinho com um gás novo, se eu não me engano, é o próprio Daniel que vem no lugar do Mugni, né Pedro? Nessa última substituição, mas que permanecem sem trazer uma mudança tão grande. No lugar de Mugni foi Emerson. Isso, isso, Emerson Santos. Exato, meu microfone estava fechado aqui, foi Emerson Santos que ele entrou junto com o Marcinho, né? Marcinho, exatamente, Marcinho. Marcinho entrou no lugar de Mugni. Isso, perfeito, perfeito. Exatamente na substituição que foi quatro minutos antes da segunda parada, né? Mas, mesmo com essas cinco substituições, o Bahia continuou sem criar, continuou sem levar perigo praticamente algum, tanto que Pedro trouxe a estatística derradeira quanto a isso, o Bahia não acertou nenhuma finalização, apesar de ter tentado algum, mas não fez o goleiro do Criciúma ter nenhum trabalho, ter nenhuma defesa, nada nesse sentido, e essa estatística é muito pesada em relação a criar chances, né? Enquanto o Criciúma ali no primeiro tempo levou algum perigo, no segundo o Igor continuou tentando, mas eu acho que o Ignacio cresceu o seu rendimento ali no segundo tempo, né? Acho que foi uma peça importante, Patrick deu uma melhoradinha, o próprio André passou a estar mais junto, mais colado, naquele lado esquerdo do Criciúma, e aí tirou a única jogada que o Criciúma tinha durante todo o primeiro tempo, durante a partida até aquele momento, que era exatamente esse cruzamento buscando as costas. No momento em que você exerce uma pressão, no momento em que você não permite esses caras terem conforto para cruzar, para estar girando a bola de um lado para o outro, você tirou também as oportunidades do Criciúma. E aí o jogo terminou da forma que vocês já bem mencionaram, terminou um jogo sonolento, e não é à toa, eu tinha comentário aqui no off, eu estava, assistia a partida na casa da minha namorada, e durante o primeiro tempo ali, ela não curte tanto futebol, mas durante o primeiro tempo ainda estava ali, dando uma olhada, fazendo uma coisa ou outra, e aí foi se encaminhando, foi se encaminhando, no segundo tempo quando eu percebi, ela já estava deitada ali com a cabeça no meu colo e dormindo, e foi o resumo da partida foi esse, o resumo da partida foi esse, não, totalmente, eu tive, veja, para você ter noção, assim que o jogo acabou, que eu fui pegar o Uber para voltar para casa para gravar, eu tive que sair ali de fininho para deixar ela deitada e sair com a chave reserva da casa dela, não quis nem acordar, porque já era melhor seguir ali e pronto, e aí foi, o resumo desse jogo foi isso, eu queria muito que eu estivesse no lugar dela, mas como tinha o compromisso aqui, tive que resistir até o final. Veja, atrapalhar essa cochilada aí do sonífero, seria pesado, era uma briga desnecessária. Pelo amor de Deus, vacinadíssimo. O jogo foi tão ruim, foi tão ruim que até o comentarista de arbitragem, acho que era salvo, falou que o jogo estava horrível, daí se tira o quão ruim estava. Tem uma hora que ele mesmo ficou puto, o narrador fez, eu pensei que era só o comentarista que ia falar, mas até o comentarista de arbitragem disse que o jogo estava uma porcaria, o cara mesmo chutou o balde. Mas aí, meus amigos, eu vou, pode falar, Pedro. Só passar um pouquinho assim, em termos de pontuação, tá? A gente já comentou que o acesso do Bahia está encaminhado, não está garantido ainda, mas está encaminhado. o Bahia chegou hoje a 51 pontos, eu estava puxando aqui no histórico da Série B, equipes que também chegaram a 51 pontos ou mais na 29ª rodada. Foram 39 equipes, tá? Pegando assim, todo o período em que a Série B é disputada em pontos corridos. E dessas 39, 37 subiram. Então, isso dá uma certa tranquilidade, assim, tipo, os exemplos que não subiram, eles são muito pontuais e aí vale a pena até analisar. Tipo, você tem o São Caetano de 2012, que é um ano completamente atípico, que não dá nem para utilizar como parâmetro, né? O São Caetano não subiu com 71. 2012 é exceção, né? Total. O Caetano não subiu com pontuação que em alguns anos seria campeão, né? Pois é. não pode praticamente entrar em conta. Exatamente. Então, desses 39, 37 subiam, um subiria em qualquer outra situação, a não ser nessa típica. E aí você tem o Vila Nova de 2008, esse sim, é um, de fato, um time que deixou de subir, mesmo tendo uma pontuação semelhante à do Bahia na 29ª rodada. O Vila Nova, ele já tinha, se eu não me engano, 52, tá? Ele já tinha até um ponto a mais que o Bahia. Não, 51. 51 mesmo. Ou seja, ele tinha exatamente a mesma pontuação que o Bahia tem hoje na 29ª rodada. E aí a derrocada do Vila Nova começa justamente nessa rodada, nessa 29ª, ele perde o jogo Paraná em casa e a partir daí ele entra numa espiral negativa dos 10 últimos jogos da Série B de 2008, o Vila Nova perdeu 7. Então, aí ele acaba deixando o G4 por conta dessa sequência. essa é a final muito ruim. Total. É isso que o Bahia tem que evitar, assim, sabe? Tipo, se o Bahia tem algum risco seria de entrar numa espiral negativa e ainda assim, mesmo pegando esse exemplo do Vila Nova que tinha a mesma pontuação e que dirigou o motor, vale a ressalva também que o Vila Nova não tinha essa distância tão grande que o Bahia tem hoje para o 5º colocado. Estou até tentando puxar aqui, mas a distância que o Bahia tem hoje, nesse momento agora são 10 pontos, mas o Londrina ainda não jogou e tal, pode chegar a 7 pontos. É uma distância extremamente confortável, ninguém nunca deixou de subir tendo uma vantagem tão grande em relação ao 5º nessa 29ª rodada. O Vila Nova de 2008 ele era o 2º lugar e o 5º colocado tinha 48, então eram 3 pontos de diferença, o Grêmio Barueri que era o 5º tinha 48 pontos, 3 a menos que o Vila Nova. Então por mais que ele tivesse a mesma pontuação que o Bahia tem hoje, ele não tinha o mesmo conforto que o Bahia tem hoje, porque o Bahia tem uma situação extremamente confortável em termos de tabela. O Bahia não perde a 2ª posição nessa rodada, mesmo se não tivesse empatado hoje não perderia, porque tem os 3 pontos de vantagem em relação ao Grêmio e ainda tinha vantagem ali no número de vitórias, então não estava com a posição ameaçada, já são 6 rodadas em segundo e essa rodada ainda tem um confronto direto ali que envolve o Grêmio e o Vasco, são exatamente as equipes que estão ali logo abaixo do Bahia. Já teve um resultado importantíssimo que o Bahia foi a derrota do Esporte e aí tem que ver o Londrina também, o Londrina sim é um time que pode reduzir essa vantagem do Bahia para 7 pontos. Caso não aconteça, caso a vantagem fique em 10 pontos faltando 9 rodadas, é conforto demais. E aí o Bahia vai para essa sequência de jogos fora de casa com uma certa tranquilidade. Mas é isso, em termos de tabela acho que está tranquilo, o pontinho nessa rodada foi positivo, ainda mais considerando que o Pesciúma perdeu algumas oportunidades na bola aérea do primeiro tempo. JP, está uma turma aqui no chat falando sobre como o Bahia joga feio fora de casa, joga para não perder. Você tem um comentário para fazer sobre a postura do Bahia, né? Perfeito, Cláudio. Eu ia trazer no finalzinho do meu comentário antes de Pedro emendar, mas a ordem ficou até legal dessa forma. Igor e Vando Dias, acredito que ambos sejam torcedores do Bahia. Igor Santos eu não sei se é o famoso polêmiquinho, né? Velho conhecido da turma aí do... Não sei se é ele, mas tem Igor Santos comentando aqui no chat e um dos comentários dele, se Danilo puder trazer na tela, o penúltimo comentário de Igor nesse momento aparecendo para mim ele diz assim, velho, o time do Bahia e aí já na tela, mas para quem estiver aqui só no pod, Igor diz o seguinte, velho, o time do Bahia é superior a 90% dos times da Série B e fora de casa é sempre uma tristeza. Só ter o time superior não quer dizer muita coisa, não quer dizer muito não. E aí eu trago a minha concordância com esse comentário de Igor, não que o Bahia seja uma máquina, não que o Bahia tenha que atropelar todo mundo, não que o Bahia a gente não está falando aqui do Manchester City, de Guardiola, do Barcelona, não, ainda não, ainda não, em breve estaremos falando do Bahia City mas ainda não. Mas eu concordo que o Bahia tem um time que é superior, é um time que pode mais, mas só ser superior no papel não quer dizer muita coisa. E aí me impressiona um pouco, muito mais do que se ganha ou se perde ou se empata, me impressiona, tem me impressionado um pouco a postura do Bahia fora. o Criciúma, assim como outros adversários, como ele colocou, se o Bahia é superior a 90%, não vou dizer 90%, mas vamos lá, o Bahia é superior a pelo menos uns 14, 15 times, com uma certa tranquilidade no papel e no que consegue mostrar em campo, principalmente nas partilhas dentro de casa, mas fora, o Bahia simplesmente abdica. eu entendo a Série B, é um campeonato que acompanha e a gente tem essa cobertura aqui há anos de o quão é importante você estar pontuando fora de casa, o quanto é importante você trazer sempre para casa esses joguinhos chatos, esses joguinhos difíceis, esses joguinhos aí no meio de semana que você atravessa praticamente ali o Bahia e tal, o Bahia atravessa o Brasil mas eu acho que esse Bahia pode mais, eu acho que esse Bahia teria que mostrar mais nesses jogos fora de casa principalmente e aí eu não estou falando isso porque eu quero sentar para ver o Bahia dando show, porque eu quero sentar para em casa e ter um grande futebol passando numa noite de quinta-feira, não, isso é principalmente para o Bahia que busca o acesso e está com esse acesso encaminhado poderia estar muito mais, a gente poderia estar falando aqui praticamente sobre um acesso garantido, está encaminhado, garantido ainda não, garantido para mim está o Cruzeiro, mas o Bahia com um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de vontade e o comentário do jogo hoje que o Bahia não quis ganhar a partida em nenhum momento, é um jogo onde você não acerta a finalização, um jogo onde você não consegue criar, praticamente não tenta nem criar chance de gol, não é porque o Bahia não pode ou o Bahia não sabe, mas hoje o Bahia não quis, então eu acho que o Bahia para encaminhar e garantir esse acesso precisa também passar a querer fazer uma graça um pouco maior fora de casa, o próximo jogo eu não sei se é exatamente um jogo com esse perfil, e aí mais para frente a gente vai fazer também esse pré-jogo de esporte Bahia no caso, o próximo jogo talvez sim seja um jogo para o Bahia tentar trabalhar esse empate porque para o esporte vai ser muito mais importante a vitória, vai ter que se abrir um pouco mais, vai ter que buscar um pouco mais do jogo e para o Bahia o empate talvez seja bastante interessante por segurar um adversário direto, mas em jogos de um adversário com um perfil bem diferente como foi o Criciúma nessa noite, um adversário que briga ali para se manter no meio de tabela, eu acho que o Bahia tem que querer sobretudo um pouco mais porque pode mais, pode bem mais do que fez hoje, já mostrou isso em vários momentos e pode encaminhar esse acesso de uma forma ainda muito mais tranquila se passar e se estivesse se propondo a buscar três pontos fora de casa. E aí, Igor Santos já deixou aqui que ele não é o Igor polemiquinho. Mas deixa o meu abraço para os dois, deixa o meu abraço para os dois aqui. Mas foi bom, agradeço, Igor, porque o debate aí no chat puxou esse meu comentário que eu já estava assistindo a partida me incomodando com isso e querendo trazer para cá e esse debate aí de vocês abriu essa porta, digamos assim. Quem falou? Uma coisa, Pedro. Quero sim, eu concordo muito também com esse comentário de ir com a postura do Bahia realmente em jogos fora de casa. É terrível. Tento puxar aqui da memória algum jogo bom do Bahia fora de casa e é difícil. Mesmo nos jogos que o Bahia ganhou, o Bahia não fez partidas maravilhosas. O Bahia ganhou do Guarani sem fazer uma grande partida. O Bahia ganhou, nem me lembro mais, cooperaram fora de casa também de 1x0, também sem fazer uma grande partida. Então, de fato, eu acho que os jogos do Bahia fora de casa deixam muito a desejar. Ainda assim, o Bahia é tão superior à maioria dos times dessa Série B e eu concordo bastante com ele. Eu acho que 90% mesmo o Bahia só está atrás realmente do Cruzeiro e em termos de elenco do Grêmio também, que não faz um bom campeonato, não consigo colocar em prática ainda um bom futebol. Eu acho que o jogo do Bahia contra o Vasco aqui na postura provou que o Bahia é muito superior ao Vasco e mesmo o Bahia jogando pedra em santo nesses jogos fora de casa, o Bahia tem a quarta melhor campanha como visitante dessa Série B. Tipo, é um Nelson surreal assim, velho. As partidas são horríveis e ainda assim o Bahia consegue pontuar mais do que a maioria dos times. É isso. Ainda assim, com todas as críticas que tem da torcida, que é natural também, o Bahia está com esse acesso encaminhado. Agora é só, como a gente falou também, não desligar o motor. Mas antes da gente passar para os destaques individuais, a gente vai falar um pouco também desse Bahia Esporte, que vai ser na próxima segunda-feira. Vamos falar da Beto Nacional, parceira do podcast 45 Minutos. Se você ainda não se cadastrou da Beto Nacional, se cadastre, utilize o código podcast45. E aí, meu amigo, já abro aqui, já está a banca. Meu amigo. Um fixo aí que eu me assustei. Os outros programas que eu participei estavam 300. Minha tela está errada aqui. Tem um negócio errado aqui na minha tela. Eu vou fechar aqui e voltar. Tem alguma coisa errada. Será que você é? Eu estou com medo de ser a banca de Rodrigo ou é do Podem. Abriram a conta errada aí, viu? Danilo, confere aí. Confere aí. 300, 200 e pouco. Agora está 5.208, 69 centavos. Agora já estou mais calmo. Eu estava pensando em uma aposta aqui de 10, 15 reais. Agora a gente vai poder gastar. Por favor de Deus. O que é que tem amanhã? O que é que a gente tem amanhã? Já estou vendo aqui na minha tela. Timba. O Timba. Teve um momento terça-feira, a gente já fez uma aposta na segunda, no Raiz. E teve um momento que eu estava vendo os resultados da Champions na terça e falei pô, zerou a banca. Mas aí teve alguma apostazinha que salvou ali. Por um momento eu pensei que ia zerar. Não, veja. Teve aposta ganha e teve piques. Não tem como aí, não. Se você tivesse acertado uma aposta aí... Eu hoje vou trazer o off aqui. Hoje eu entrei no modo Rodrigo. A Bet Nacional pagou o jantar. Eu disse que estava lá na casa da patroa. Fui na missão. E aí a gente jantou. Ela foi agradecendo e disse agradece a Bet Nacional, minha amiga. Eu até postei no meu Twitter. Ontem à noite já estava nervoso. Já tinha largado. Estava precisando da vitória do Sampaio para bater. Tenha feito ali com os jogos da Champions. E aí finalizei e tinha o Sampaio em casa. Disse Sampaio não perde em casa, não. E aí completei a minha aposta com a minha múltipla com o Sampaio. E aí o Sampaio leva um golzinho do Novo Horizontino. Não estava nem assistindo. 7 de setembro, feriado. Já tinha ido jogar com o Sub-17 do esporte lá em Carpina. Em aquelas duas horinhas de você encarar de estrada para ir e voltar, hein, Cláudio? No férias, pleno 7 de setembro. É, é chão. A turma foi na guerra. Voltei, estava ali meio sonolento. Fiquei ali naquele dia mazelado, o resto do dia. E aí Novo Horizontino 1x0, larguei, né? Puto, puto. Aí larguei. Aí vai pra lá, vai pra cá, WhatsApp, comecei a debater. Aí o pessoal falando num grupo aqui de Beto e tal. Eu disse, meu irmão, perdi um aqui nessa derrota do Sampaio pro Novo Horizontino. A turma fez derrota? Afinal, não é não. É 1x0 Novo Horizontino. Olhei agora e olhei. Já era 80 e tantos minutos, pô. Perdeu não, foi? A turma me alertou que o pai o virou. Gabriel Poveda aí e mais alguém já, os dois gols após os 90 minutos. E aí me forneceram a odd 24, que eu bati ontem. Oddzinha 24, honestíssima ontem. E aí pra completar, eu vou até abrir aqui pra... O roteiro foi bem parecido com o do Sampaio ontem, mas com os jogos do Mônaco e do Nantes agora à tarde. O Nantes também fez um gol já nos acréscimos. E aí agora à tarde eu bati mais uma odd acho que de 15, mais ou menos. E garantiram aí o jantar. A Maré... A Maré sorriu. O final de semana, né? Tá garantido o final de semana. Tá garantido o final de 24, o final de 15. Veja, o final de semana tem um tal de finais do Pernambucano sub-13, sub-20. E o final de semana vai ser infelizmente, infelizmente, infelizmente de trabalho. Exatamente. Tive folga hoje e aí agora a próxima folga é só daqui umas duas semanas. O BinBR comentou aqui na Twitch dizendo rapaz, ontem estava 300 a banca. Que caixa 2 foi esse? Danilo já informou aqui que foi um pitch de Celso. Então, está justificado, está explicado, né? Porque ele já não estava acertando nada. Para sair de 300 para 5 mil... Estava pesado. É, tinha que se postar os 300. Pode falar. Veja, eu venho participando pouquíssimo. Só recebendo linkzinho de vídeo, cortezinho da turma jogando culpa em mim. Quando eu participava disso aqui era na casa dos dois contos, três. É, raba é raba. Mas de vez em quando acertava umas coisinhas, né? Também. Quando eu estava mais ativo aqui isso aqui não tinha chegado a 200 contos, não. 200 contos era um lucro. 200 contos era de lucro. Vou deixar a minha defesa por aqui também. E Fred ficava passando a culpa. E ele bota a culpa em Pedro, ele bota a culpa em Minhoca, bota a culpa em mim, e sai jogando a culpa assim. JP escapou porque ele não está participando muito, mas senão ia sobrar para ele também. E a gente sabe que o culpado era o Fred. Porque o Fred que vai. Mas falaram lá que a dica do Leitzing foi de JP. Ele se saiu, né? Fred só quer trabalhar com peixe e guará, velho. Peixe e guará eu trabalho mais tranquilo. Vamos falando nisso. Abre esse Verdebreme Augsburg aí que agora eu só vou em mercado de jogo. Já também já chegou forte. Aqui a turma fez o Pix aí pode subir não, pode subir um pouquinho pode subir pode voltar lá para o começo lá para o começo Danilo. Ali, ó. dois e meio um e cinquenta e oito mais de dois e meio isso tem um tem um joguinho na tem um joguinho na França ali também pode ir nesse mais de dois e mais de dois e meio também mais de dois e meio também jogo do Lens sexta-feira um e sessenta essa duplinha aí essa duplinha aí me agrada eu acho que na minha conta pessoal eu vou abraçado com o Pod viu eu vou abraçado com o Pod a maré a maré dessas odds altas vai ter que tranquilizar um pouquinho vamos voltar para casa aí das das odds dois três no máximo e essa aí um Verdebreme ah cinquenta contas cinquenta contas dá para veja se você está confiante se você estiver confiante eu vou botar cem veja eu trabalho com humildade eu trabalho com humildade ceizinho ceizinho um peixe um peixe vamos soltar uma uma garupa uma garupa com uma garupa vou botar 252 Pedro tem alguma esse timba esse timba esse timba aí Cláudio esse timba está fazendo ruim é o Brusque ganhou do Vasco né mas vinha de três derrotas antes não é isso é o Brusque que gosta de fazer uma gracinha fora né tem isso eu confesso que nesse jogo esse jogo aí eu não eu não me arrisco tanto não é uma final é uma final para o Náutico o Náutico ganhou do Ituano né 2x0 e ele vai meio que para o tudo ou nada assim o Náutico tem que ganhar para se aproximar justamente do Brusque que é uma das equipes que está ali logo acima do do Z4 o Brusque perdeu para o Tom Bense fora de casa perdeu para o Londrina em casa e perdeu para a Chapecoense fora de casa nos últimos três jogos antes do Vasco né foram os três jogos anteriores do Brusque já tinha perdido o CSA fora também ele ganhou ele teve alguns jogos em que ele ganhou fora de casa mas foram mais no início do campeonato nos últimos assim ele teve mais dificuldade então vamos seco nesse Brusque aí sem também tá bom a gente no Brusque não no Náutico no Brusque não no Náutico normal 50 50 pronto 5x quis jogar revessa quis jogar revessa foi sem querer foi sem querer essa foi um 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 tá ligado que isso vai vir a corte né tá ligado eu não gosto muito de apostar no Náutico mas a chance de apostar contra o Náutico é zero aí não tem condição nenhuma é a mínima possibilidade aí não pode não aí um 2-4-7 pro Náutico apostamos cinquentinha dá pra voltar tá bom tá bom pra animar a tarde da turma tarde e noite já animou a tarde e a noite e o final da noite veja a noite já vai ser animada pra turma né esse jogo aí meu amigo é como é como o Pedro falou é final e assim o Náutico venceu em casa já vai um pouco mais confiante vai mais jeito pro estádio a torcida também já vai um pouco mais confiante então é um jogo aí que não é nenhum resultado absurdo o Náutico vencer e a hora tá muito boa vamos ver se tá certo vamos ver se tá certo então é isso meus amigos Beto Nacional parceira do podcast 45 minutos como eu disse no início se cadastre na Beto Nacional utilize o código do podcast 45 e faça seus palpites também vamos começar a pedir pra JP dar uns palpites aí no Twitter dele pra turma em seguir veja aqui na live alguns não tô dando muito certo então qualquer coisa a gente manda pro Twitter de JP e ver se dá certo então é isso galera vamos voltar aqui pra partida né agora vamos pros destaques individuais e aí Pedro sua missão aí a gente ficou aqui relaxando tinha até me esquecido desse jogo desgraçado vamos lá sua missão é puxar um destaque positivo né negativo acho que deve ter alguns é destaque positivo realmente é difícil mas eu vou destacar Mugni assim eu acho que Mugni ele é um jogador que tem sido muito importante pro Bahia nessa série B e é um jogador que se esforça muito corre ajuda tanto na marcação quanto na criação e hoje eu acho que ele fez novamente uma partida boa se salvou diante de uma partida tão ruim tecnicamente eu vou salvar ele Mugni tem um problema sério físico né dificilmente ele consegue concluir os 90 minutos mas é porque ele também corre muito imprime é um jogador de muita intensidade enquanto aguenta né e aí em alguns momentos é aquele cara que às vezes a gente até diz que é o corre um pouquinho errado né porque quer estar em todos os cantos quer estar participando de todas as fases tanto com bola quanto sem bola né mas já vou me adiantando aqui é um nome que eu concordo com o Pedro que merece estar aqui é um cara que não abre que quer participar que pode errar mas tá ali sempre tentando e costuma ter um nível de assertividade interessante e dentro aí desse desse deserto que foi o Bahia hoje Mugni se salva é e eu vou ficar só nele tá vou ficar só nele como destaque positivo não citaria mais ninguém não temos ofensivos copéis em alguns momentos até que tentou contribuir né mas eu não chegaria a colocar ele assim como um dos destaques positivos não vou ficar só com o Mugni negativo quer falar seus positivos JP como foram tão poucos eu acho que a gente já pode encerrar aqui porque eu acrescentaria eu acho que Ignacio também poderia entrar no se salvou eu acho que o primeiro tempo de Ignacio foi abaixo mas eu acho que o ajuste de um time que sofreu menos bem menos na verdade o Bahia não sofreu no segundo tempo eu acho que passa sobretudo por uma subida de nível de Ignacio que também me faz colocá-lo nesse lado de quem se salvou mas eu também entendo totalmente Pedro o seu lado de quem ficaria só com o Mugni grande parte da partida grande maioria do tempo eu também estive só com o Mugni mas aí teve um pouquinho de compaixão e trago também Ignacio pra esse lado só pra adicionar mais um positivo aqui que aí foi o Iago que comentou que ele colocou a bola que deu uma surra nos jogadores então tá vamos fechar esse pódio aí com os três a bola acho que é Iago o nome dele que comentou aqui no chat o primeiro jogador foi a bola deu uma surra nos jogadores então conseguiu fechar um mini pódio pode ir Pedro pros destaques negativos negativo JP falou bem que as chances do Criciúma surgiram ali em bolas no lado direito do Bahia e sempre encontrando resende ali na marcação as bolas alçadas na área e aí eu vou colocar tanto o André quanto o resende como destaques negativos e vou colocar também o Goulart também uma partida abaixo não acho que era um jogo pra Goulart hoje acho que ele foi mal escalado não sei a situação do Daniel também se ele realmente precisava ser poupado mas vou ficar com esses três Goulart Resende e André JP e os seus eu tenho que concordar com esse trio trazido por Pedro eu acho que e aí todo o meu comentário inicial do programa já apontava para a dupla de laterais primeiro porque as chances são criadas de um lado um lado onde André foi permissivo para os jogadores poderem cruzar e aí já falei já teve cruzamento buscando linha de fundo teve cruzamento cortando pra dentro teve jogada ali de escanteio curto que não é necessariamente num caso desse escanteio curto culpa só de André mas outras três quatro bolas que o Criciúma tentou e poderia ter levado no maior perigo vieram daquele lado e todas as bolas que vieram daquele lado foram concluídas nas costas de Resende então não não teria por que essa dupla não ter estado aqui se a gente estivesse falando aqui de um um a zero para o Criciúma com certeza teria passado pela na frente de André e nas costas de Resende sem sem terem sem 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 muitos problemas e Goulart também tenho que concordar porque o tipo de jogo é um jogo onde o Bahia iria valorizar ali a fase sem bola onde o Bahia iria valorizar esse jogo mais de trocação um pouco mais frenético de fato não é um jogo para Goulart Goulart é um cara que a gente sabe da qualidade e a gente também já sabe da forma física Goulart nem no seu auge foi esse jogador mais intenso de uma área a outra de marcar de recuperar de puxar contra-ataque nem no seu auge agora onde a gente claramente já vê um jogador em um declínio tanto técnico quanto físico também não seria e aí dentro de um jogo que não era o contexto ideal para ele ele foi mal mas a gente também poderia citar aqui muitos nomes outros Davó por ter sido quase um fantasma Jacaré esteve muito abaixo tem muita gente que poderia estar fardando aqui sem sem tanto questionamento nesse lado dos negativos e aí meus amigos para fechar aqui fechamos a análise da partida e aí Pedro já projetando esse jogo contra o esporte na Ilha do Retiro partindo do pressuposto que Anderson poupou por exemplo fazendo a questão física e sobretudo de Daniel e a postura do Bahia nos jogos fora de casa eu acho que vai ter que mudar um pouco mudar o time para enfrentar o esporte e mudar um pouco a postura não dá para ter essa postura de hoje contra o esporte que é forte dentro de casa e é um confronto direto talvez seja o último tiro de esperança do esporte nessa busca não sei se o último tiro mas uma derrota para o Bahia eu acho que talvez matematicamente não mas pode abalar demais o esporte ele já está naquela situação assim que se ele ainda sonha com o G4 ele precisa ganhar do Bahia a qualquer custo o campeonato está dando as oportunidades para o esporte e o esporte não está aproveitando o Vasco vem oscilando muito perdendo jogos muitos jogos em sequência fora de casa o Vasco vem dando as oportunidades que o esporte e o Londrina precisam esses times não estão sabendo aproveitar e o esporte vai de fato para um jogo decisivo e concordo que é uma última cartada assim para o esporte esse jogo contra o Bahia o Bahia o Bahia assim o Bahia nunca a impressão que passa é que o Bahia nunca joga fora de casa para ganhar e nesse jogo contra o esporte o empate vai ser muito bem-vindo para o Bahia então soma fora e tira dois do adversário o empate nesse caso é muito bom o empate hoje já foi bom contra o Criciúma não foi de todo ruim mas contra o esporte é um ponto que seria muito comemorar em termos de tabela claro que às vezes no decorrer do jogo isso pode mudar um pouquinho mas em princípio em termos de tabela seria excelente o caso por exemplo do jogo contra o Londrina o Bahia empatou com o Londrina fora de casa há poucas voltadas atrás e em termos de tabela foi muito bom embora no decorrer do jogo o empate tenha sido quase uma derrota porque o Bahia acabou levando o gol no apagar as luzes mas em princípio sem considerar o que vai ocorrer durante os 90 minutos o Bahia aproveitaria muito esse empate contra o esporte o empate para o esporte seria muito ruim jogando em casa e precisando ganhar a qualquer custo em termos de escalação eu acho que ele imagino que ele volte com o Marcinho na lateral e com o Daniel também não tem por que o Daniel sair sair do time não sei se ele vai novamente utilizar a dupla Daniel e Goulart talvez ele acabe ficando só com o Daniel Daniel e Goulart eles não deram muito certo nos dois primeiros jogos que atuaram junto mas contra o Tombin esse já foi um pouco melhor não sei se ele vai voltar a essa formação e vai continuar com o problema da lateral esquerda ele não quis utilizar Luiz Henrique hoje que é um jogador da posição Luiz Henrique é um jogador que vem muito mal foi crucial na derrota que o Bahia sofreu contra o para quem foi que o Bahia perdeu meu Deus recentemente foi 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 contra a ponte preta 2x0 e Luiz Henrique foi foi crucial assim para essa derrota ele falhou nos dois gols então Anderson acabou não utilizando o jogador nessa partida preferiu utilizar a Resende que já não tinha dado muito certo na posição no último jogo contra o Tomes ainda assim foi o escolhido eu realmente não sei qual seria uma solução para essa lateral esquerda do Bahia lembrando que Matheus Bahia certamente não volta mais no campeonato não sei se ele vai continuar com a Resende na segunda partida já que que a Resende não funciona tão bem por ali né mas vamos ver um desafio para a Anderson para esse jogo contra o Esporte como a gente falou mais cedo um triunfo do Bahia contra o Esporte é praticamente sela para praticamente selar o acesso para a Série A um daqueles jogos cruciais assim para a campanha é isso Pedro mais alguma coisa para adicionar do Bahia do jogo acho que é isso uma horinha sobre um jogo desgraçado eu esperava menos eu tenho uma hora que eu disse isso é difícil mas conseguimos render então é isso galera valeu Pedro valeu JP Pereira teve que sair aqui Clisman e Danilo Danilo Mello que estão nos trabalhos técnicos valeu a todos que acompanharam nessa sexta-feira a gente volta aqui com o programa do Nautic Nautic Brusca a gente fez aquela aposta na Beto Nacional no Nautic vamos ver se vai dar certo então é isso galera valeu para todo mundo que acompanhou até agora o programa um abraço e até a próxima e até a próxima e aí e aí